Boa noite. É com muita alegria que eu venho aqui prestar a minha homenagem aos formandos do nono ano. Estou com eles desde o sexto ano. Foram muitas aulas, eu contei muitas histórias para vocês. E olha, eu continuo afirmando a base da sociedade, a economia. Para a próxima aula. Gente, eu aprendi muito com vocês. Foram quatro anos de muita experiência e eu vi vocês pequenos. E durante toda a minha jornada, eu sempre disse a vocês. Vocês podem ser o que vocês quiserem. E hoje, eu venho aqui, nesse momento tão esperado, pelo menos eu, como professor de história, esperei quatro anos. Para repetir isso a vocês. Vocês podem conquistar o que vocês quiserem. Não só os dez que estão aqui presentes, mas os vinte e um que não puderam comparecer. E alguns que estão aqui. Nátaly, vocês são especiais. E eu não poderia deixar de homenagear vocês da forma mais simplória e clichê que o professor Anderson poderia homenagear vocês, que é cantando. Eu vou cantar uma música para vocês, que vocês conhecem, Thank You, da cantora Daido. E que é uma música muito especial para mim. E por ser especial e a letra ser uma letra de agradecimento, eu vou cantar Thank You para vocês como forma de agradecimento. E que eu espero que vocês não esqueçam jamais de mim e dos outros professores. Tenham a certeza de que o nosso trabalho foi feito com muito amor. Com muita dedicação. Amamos vocês. Thank You so much. Yes. Thank you. Tchau. 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 Obrigado, gente.